O Maio Amarelo é uma campanha de conscientização sobre segurança no trânsito. Entidades e organizações envolvidas com o meio intensificam ações relacionadas ao tema neste mês. A Polícia Rodoviária Estadual já está atuando no Maio Amarelo. Esse movimento do Maio Amarelo é um movimento internacional que iniciou em 2014, que busca justamente a redução de acidentes, de óbitos e feridos no trânsito do mundo. No ano de 2020, nós tivemos 4.691 acidentes atendidos pelo Batalhão da Polícia Rodoviária, com mais de 590 óbitos registrados. Então, isso em todo o Paraná. Então, esse é um dado que nos preocupa muito e o movimento do Maio Amarelo deste ano, ele foca no respeito e na responsabilidade. Porque se o condutor tiver o respeito pelas leis do trânsito e a responsabilidade para que ele não infringe a tais leis, ele vai ajudar muito para a redução de acidentes em todo o Brasil. A consciência tem que vir um ano todo. A gente só vai trabalhar esse mês de uma forma intensificada, tentando trazer para os condutores o pensamento de que ele tem que realmente resguardar, não só a sua vida, mas a das pessoas, das outras pessoas que optaram por estar na rodovia naquele momento. São orientações simples que os policiais rodoviários estaduais estão repassando aos motoristas que trafegam pelas rodovias aqui da nossa região. A questão tanto da utilização do cinto de segurança, que é para a própria segurança, dos outros acompanhantes que estiverem no veículo, não abusar da velocidade, utilização de bebida alcoólica para dirigir. Então, são os cuidados básicos, que a gente só vem aí massificar a informação para que as pessoas tenham essa consciência de que não só queiram voltar bem para casa, como que dêem a oportunidade que as outras pessoas consigam voltar para casa bem infelizes. A utilização de celulares na rodovia tem preocupado? Com certeza. Na verdade, é uma preocupação constante nossa aí, porque as pessoas acabam negligenciando o perigo que é a utilização do celular enquanto você dirige. Aquela sensação de que há uma olhadinha não vai fazer mal a ninguém e quando você olha para frente já não dá mais tempo de reagir. Então, é uma coisa que a gente tem com certeza que bater firme em cima das pessoas para que tenham essa consciência de que dá para esperar um pouco. Espera chegar em casa, espera parar o veículo. Ou se for urgente, vê mesmo, para o veículo, é num local seguro e faz a utilização do seu telefone. Mas enquanto você está dirigindo não é o momento, né? Então, é uma coisa que a gente tem que fazer.